e aí pessoal mais uma jogabilidade world of warships e hoje nós vamos testar o battleship né que é o level 7 da alemanha então ele foi de foi disponibilizado né por um dia pra gente dá uma testada então eu vou ver essa embarcação e pra não tão tão pelado vou fazer alguns upgrades aqui deixou deixa eu comprar algumas coisinhas aqui pra melhorar né mas caramba um milhão bom gastei assim uma boa grana pra comprar isso os itens aqui adicionais então é é um beto chip assim bem completo né ainda mais nível 7 abaixo é level 7 então olha só o naipe do do negócio ó os detalhes né então eu gostei bastante e o legal é que tem um avião a bem lá no meio né que serve para proteger o dia tá aqui ataques aéreos então é bem legal eu gostei bastante bom então olha só assim os detalhes aqui da da embarcação tamanho do do canhão aqui e é bem bacana e nós vamos dar uma testada nesse beto chip então quando eu vi pela primeira vez eu pensei que era cruzador mas era beto chip então teoricamente ele vai ter aquela demora né pra carregar os canhões né então vamos dar uma testada o mapa é land of fire é primeira vez que eu jogo é um pouco nesse mapa então você consegue ver que conforme você vai avançando assim o nos nos níveis né de classe de embarcação aí o mapa já começa a ser um pouco mais complexo né então é a primeira vez que eu jogo mais no final ele parece assim bem é bem parecido com aqueles que a gente já está acostumado tem aquelas três áreas ganha quem conseguir a conquistar as três áreas ou ou destruir todo o inimigo então deixei lá assim bem bem no meio aqui tentar capturar a área b aí eu coloquei aqui na mensagem né vamos focar no a e c na b e c né mas não sei ó eu tô achando que ninguém vai vai seguir isso aí é pelo visto assim os caras o pessoal tem um pessoal que tá indo para o área então já não dá certo era para tudo não ficar perto né mas fazer o que né então isso aqui é o que eu achei bem interessante é que nesse beto chip tem torpedo né então coisa que só destrói e cruzador tinha então esse aqui ele já começa a ter torpedo tem um negócio para consertar e reparar né reparar né que é típico de qualquer beto chip e o mais legal de tudo tem aqui os aviões né os caças para proteger de ataque aéreo então eu coloquei aqui a mensagem né pra focar naquela embarcação é pelo menos ele não demora tanto né eu gostei não chega assim 30 segundos acho que era 20 seu 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 verifiquei novamente né e fora que eu tô falando assim nessa embarcação eu fiz alguns ele vê assim sem nada eu tivesse feito upgrade de tiro de motor e esse negócio com certeza sim seria bem bem vantajoso né eu não vou arriscar tentar atacar é o destrói até meu tiro chega lá no e o cara vai conseguir desviar para que ele soltou fumaça então não dá para ver onde que ele tá é os torpedos chegando aí eu tenho um beto chip deixa eu tentar mirar nesse beto chip é errei então é uns 20 segundos para carregar o tiro então é menos pior pois eu tava com aquele beto chip 5 level 5 que é o wyoming o cara demorava quase 30 segundos para carregar para carregar então haja santa paciência né então esse aqui 20 é posso falar que tá é esperado né então gostei né desse beto chip é o que ele destrói vai morrer rapidinho eu consegui acertar um é o meu primeiro tiro né que conseguiu acertar eu peguei fogo de novo caramba a gente tá meio que a gente tá meio que aí caramba e aí caramba e aí e aí e aí e aí e caramba agora torpedos do mundo deixa eu diminuir aqui a velocidade é agora tomou empatado mais quatro segundos para liberar o negócio para apagar fogo e aí eu consegui apagou incêndio então já aproveitei para usar para consertar né a embarcação e tem um avião assim para protegendo né a em volta de mim aí deixa eu focar nesse destrói é é é eu ia soltar aqui o torcedor mas tem meus colegas então não vai dar muito certo isso aqui não caramba tá tá difícil acertar né o cara ó tô até que eu tô indo até até que bem né pois quando eu jogava assim em com embarcações mais fortes então eu meio que era linchado pois teoricamente embarcação mais forte é é seriam pessoas que jogavam jogaram bastante então os cara deve ter assim uma experiência de jogo assim ferrado né então eu até que tô tô saindo bem e é lógico também eu tô assim um pouco afastado não vou ficar assim muito na frente se não vou morrer aqui rapidinho eu consegui acertar um porra e aí 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 a um beto chip pela na frente será que vai acertar e aí a minha não acertei nenhum eu vou focar nesse destrói aqui mas eu tô achando que não vai ser bem difícil acertar ele a nossa vai é só um tiro vai ó acertei um louco e aí e aí e aí e aí e aí eu coloquei né pra todo mundo focar né o ataque naquele destrói então tem que ser assim ataque em conjunto todo mundo assim focado assim né então fazendo isso a gente consegue ganhar tem mais chances de ganhar nossa odeio tentar acertar destrói e outro filho da mãe que tá bem atrás da ilha escondido esse aqui tá um pouco longe eu acho que vai ser difícil acertar ele eu vou arriscar eu tô achando que ele tá parado eu consegui acertar dois tiros nessa distância vamos ver ó acertei um de novo que beleza o cara não deve nem suspeitar que sou eu que tô atacando aqui né ó acertei um mas não foi perfurante não penetrou ô acertei mais um mas tá tirando muito pouco pouco sangue ó ó o torpedo nossa nossa caramba assaltaram assim uma rajadada de de torpes aí eu coloquei aqui pra todo mundo focar né o ataque no nesse cruzador a né e e a caramba foi bem espalhado e tem a ilha aqui pra atrapalhar na no campo de tiro no campo de tiro então já era então a gente tá empatada por enquanto e vou te falar que essa partida tá tá durando aqui hein olha os torpedos olha os torpedos caramba caramba não putz vou tomar dois bom tomei um dois torpedos aqui mas o bom é que o battleship assim é bem a blindagem dele assim é bem bem resistente então consegue alguém tá assim não de boa mas o dano assim ele não danifica assim tanto né eu tô com vontade de matar esse destroyer cara ai filha da mãe olha os torpedos chegando que bosta ai tem outro cruzador lá na frente opa ih caramba tomei mais dois torpedos caramba mesmo esse avião tá chato meu ó consegui conseguiram matar o destroyer finalmente é bom tá inundando aqui a minha embarcação mas ainda não posso usar o negócio pra pra reparar né pois estou ainda no período de cooldown ah caramba mano torpedos chato do caramba eu coloquei aqui a mensagem né pra concentrar o tiro no cruzador vamo 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 ae 5 esse tirou velho esse tirou nossa mataram agora tá 6 a 5 a gente tá na frente mas a gente tá perdendo na pontuação pois os caras conseguiram conquistar duas áreas nossa então a gente tá perdendo assim pela pontuação a gente tá perdendo assim pela pontuação é consegui desviar aqui do da bomba ainda tem que ficar sambando tem que ir indo pra lá e pra cá eu vou tentar conquistar a área A e aproveitei pra consertar aqui o meu navio então eu saí aqui da zona vermelha ele vai pra zona A meio que amarela né aí vamo tentar conquistar a área A eu coloquei né o destroyer né vamo conquistar a área A a gente tá pedindo suporte pra matar o destroyer não eu vou pô sai daí pô o cara tá pedindo ajuda então vamo vamo ver né o bom é que pelo menos a distância aqui do meu tiro assim é alto né mas primeiro eu vou ajudar aqui na conquista da área nossa eu vou deixar lá o destroyer conquistando né eu ia ajudar né se dois forem lá meio que o tempo pra conquistar assim ele reduz mas já que pediu ajuda vamo primeiro dar suporte aqui pro meu colega e a gente conseguiu dominar a área A que beleza eu vou proteger a área B do ataque inimigo agora tá 5 a 4 ó ó ó filho dá uma escondida atrás da ilha ó esse jogo assim tá tá durando né geralmente a partida ele terminava em no máximo 15 minutos esse aqui por exemplo já passou né de 15 minutos se eu não me engano a gente tem mais 4 minutos de jogo né então quem se terminar esse tempo ganha quem tem maior número de pontos né então se a gente não conseguir virar isso aqui a gente acaba perdendo então por enquanto ó inimigo tá com 677 a gente tá com 500 e pouco então de pontuação a gente tá perdendo a nossa pontuação ele tá aumentando mais rápido pois por enquanto a gente tem duas áreas conquistadas né mas tudo pode acontecer a gente tem que destruir aquele cruzador fora que eu não consegui matar nenhum espera só ele das caras que eu que eu tento matar ele ó só tem mais dois quase uns menos de 3 minutos pra gente finalizar o jogo aí deu uma reduzida para tentar matar aquele destroyer aí soltei aqui uns torpedos só o cara das caras aqui eu tento matar ele mostra a sua cara ó mataram caramba era meu mas beleza tá 3 a 3 está até empatado e tô pegando fogo e consegui desviar caramba cadê o problema solto tem um beto chip aqui eu acho que eu vou tentar matar esse beto chip ó aquele cruzador caramba mano caramba mano consegui derrubar um avião ó o filho da mãe tá escondido aqui atrás é temos mais um minuto de jogo e eu acho que a gente vai perder olha a diferença de pontos 800 para 600 mesmo a gente tendo conquistado duas áreas olha o torpedos chegando filha da mãe né pô o cara tá fugindo de mim ah eu acho que eu fiz cagada eu deveria ter matado aquele cruzador e caramba torpedo torpedo putz putz se eu tomar um tiro aqui já morro mais 15 segundos de jogo mais ou menos e a gente vai perder pela pontuação opa nossa 193 de hit point era pra ter morrido mas perdemos aqui pela pontuação é não teve jeito aqui mas eu consegui assim uma boa quantidade de dinheiro E de experiência Então tem aqui alguns Baús Vamos abrir aqui os baús Um por um Eu podia abrir tudo de uma vez Mas eu gosto assim de abrir um por um Pra ter esse mistério 50 mil de créditos Bandeirinhas inúteis Ou 500 de experiência dourada Que dá pra ser utilizada Em todas as embarcações 50 mil mais 500 de experiência Beleza Eu não sei pra que serve esse carvão Carvão e bandeirinha Experiência dourada E carvão Carvão e experiência Bandeirinha Bandeirinha inútil Mais carvão e bandeirinha Então é Fique com o restinho do vídeo Espero que vocês gostem Gostem Deixe seu like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu Valeu Tchau, tchau.